E aí pessoal, aqui é o Abcinto. Galera, hoje eu venho mandar uma notícia ruim pra vocês e pra mim também. O canal Abcinto J vai acabar, eu não vou mais postar vídeo nele. Ah, Abcinto, mas por quê? Galera, o foco do canal desde o começo, desde que foi criado lá em 2012, foi sempre trazer plugins e mods pra vocês. Só que eu não trago mais isso. Na verdade, no começo era plugins e mods. Ultimamente seria plugins e servidores. Só que eu não quero mais trazer isso, tá ligado? Eu não acho mais graça, eu falasse, caraca, vou gravar plugin e servidor, não tem como. Eu entro no Spigot, no Bux, pra achar algum plugin, eu não acho nenhum bom pra trazer pra vocês. Ou se, até tem bastante lá que os caras lançam, mas é tudo Ctrl-C, Ctrl-V, é a mesma função que eu já trouxe no canal. O canal, pra vocês terem uma ideia, aqui ó, ele tem 2.302 vídeos, mano. 2.302 vídeos, tá ligado? Ninguém pode criticar que eu nunca fiz vídeo, ou nunca eu trouxe bastante conteúdo, porque tem vídeo pra caramba. O tanto inscrito que eu tenho, eu tenho 148 mil inscritos. 17 milhões de visitação ao total no canal, tá vendo? O canal foi criado em 2012, março de 7 de 2012. São 4 anos de canal. Eu tenho uma média aqui, ó, 800 mil views por mês. O feedback dos últimos vídeos é ruim, tá ligado? O feedback total do canal do mês é bom. Isso que é estranho, eu tô na machínima, ó. Deu um problema com a machínima também, só que eu não vou entrar em falar aqui com vocês, mas deu um problema com a machínima. Vamos baixar aqui. Eu tenho em média 26 mil, ó, tá vendo? Esses dias deu até um aumento, é 33, 31. Eu ganho, ó, 200 e poucos, 87 na média, e 200 e pouco mais de inscritos por dia. Se esses inscritos por dia convertessem nos vídeos atual, armava. Mas não, a galera que entra no canal agora, tipo, pega um vídeo de group manager, que eu fiz há 3 anos atrás, e se inscreve no canal, tá ligado? Só que ela não fica pra ver os últimos, os vídeos recentes. Ela fica pra ver os vídeos antigos. Isso que pega, tá ligado? Aí não tem muito feedback dos vídeos, dos inscritos novos. Se eu tivesse, é armar o tanto inscrito que eu ganho por dia aqui. Isso que eu tô falando pra você, galera, entendeu? Eu também, eu vou cancelar esse canal. Não vou cancelar. Opa, todos voltos. Eu vou deixar todos os vídeos que tá aqui. O canal só vai parar. Eu não vou postar mais vídeos. Logicamente que eu não ia deletar o canal, né? Tem gente que ainda tem dúvidas sobre plugins, ou que serve a jogar, se algum server estiver online, né? Mas tudo bem. Aí o cara pode vir aqui no canal e ver à vontade, entendeu? Pelo tanto de view que eu tenho aqui por dia. Vamos lá. Eu vou criar um canal, galera, separado de MCPE. Por quê? É o que eu curto agora. O que eu gosto de gravar. Entendeu? Eu não tô jogando tanto assim Minecraft PC. Eu tô jogando mais GTA do que Minecraft PC. Tá ligado? Eu não... O meu e-mail vai ficar lá normal de qualquer jeito, então não adianta ter nada. Eu vou criar. Eu não sei que nome eu vou colocar ainda. Eu não tenho nada. Eu não fiz background, eu não fiz nada. Esse vídeo aqui vai estar saindo domingo. Domingão vai estar saindo esse vídeo. Na segunda-feira eu começo já a fazer BG, descrição. Começo a fazer tudo do outro canal. Quem curtir, galera, quem é fã da minha pessoa, eu vou mandar o link de boa. Mas quem não for ver, nem se inscreve. Porque tem muita gente, tipo assim, na Absinto Games, que é fã da Absinto Joss, que viu na Absinto Games, tá ligado? Mas não é assim, mano. É quem curte o conteúdo. Como eu falei, esse canal aqui perdeu totalmente o foco. Por isso que eu não quero mais postar vídeo nele. Não tem mais plugin e nem server. Então não tem sentido. Eu já não quero mais trazer isso pra galera. Vamos lá ver. Aqui é o sitezinho novo que eu fiz. Tá vendo? Eu fiz esses dias. Mundo MSPE, tá vendo? Aqui tem tudo aqui. Iniciar. Só vou dar uma demonstração pra vocês aqui. E o jeito que eu arrumei ele. No início aqui, tá vendo? Tem o Mac, que seria os últimos que eu adicionei. Aqui os APK. APK modificado, APK normal, tá vendo? Aqui, ó. Eu dei até uma melhorada, galera. Nós terminei o WSJ em Cinema 4D. Pra ver se subiu o feedback ou se a galera curtia. Mas mesmo assim, a galera não curte. Então eu prefiro não deixar. Antes eu falava assim pra galera. Eu não ligo tanto pra feedback. Eu não ligava, porque pra mim, sem like, é coisa pra caramba, mano. Tá ligado? É uma média excelente. Eu já ficava feliz com sem like. Mas os vídeos que eu posto no APK do JP e do MCP, a galera não chega nem a sem like. Aí eu falei, é mais fácil não trazer mais vídeo pra ele. Criar outro canal e começar a trazer MCP pra lá. Se eu for começar a trazer MCP pra lá, seria mais tudo que tá aqui, galera. Eu ia trazer APK, tutorial, modos, texturas, servidores, mapas e seeds, nem tanto, porque eu não tenho o que trazer ainda. Aqui, ó, tá vendo? Servers. Aqui é alguns servers que eu divulguei. Que eu posso trazer pra outro canal ainda. Aqui, Twitter, Facebook do lado aqui, tá vendo? Apareceu na page. E aqui as novidades, que seria o início do negócio. Galera, é isso que eu queria falar pra vocês. Não é uma notícia tão boa assim, mas eu tenho que não trazer mais vídeo pro APK do Jota. Eu vou até voltar a trazer vídeo pro APK do Games, é porque eu não tenho tanto tempo assim, tá ligado? Agora, na verdade, eu vou ter. Na verdade, nem tanto. Porque na área de trabalho eu já tenho mods e aplicativos pra caramba. Ó, um exemplo bem simplesão é isso aqui, galera, ó. Tá vendo o vídeo aqui, ó, Pandora Box. 22 horas, 922 view. Se eu tenho 148 mil. Só que esse, de 148 mil, 145 mil é escrito que veio por vídeos antigos, entendeu? Se eu clicar aqui, ó, em vídeos, aqui, ó, olha que da hora essa parte. Tá vendo? Olha aqui, ó, eu melhorei todas as Thumb, ó. Olha isso aqui, Pandora Box, a Mac. Isso aqui demora pra fazer, cara. E eu que faço tudo no canal. Olha o Herobrine, esse aqui do início, foi tenso fazer. Tá vendo? Os vídeos novos aqui, ó, dos Dragãozinho, do Rivers. Tem muito aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. Olha o do Creeper. Deixa eu subir. Aqui, ó. Mais populares do canal, tá vendo? É, MCPE. Aqui, MCPE, tá vendo? É, Pixelmon aqui, ó. Que lançou uma versão nova agora também. Aqui, download de APK, tá vendo? Como criar. Aqui tem o server. Mod. Tá vendo? Mod do Herobrine. Aqui, Deaths no Guns, que é o mod da hora de armas. Então, vocês entenderam o que eu quero falar? A galera se inscreve no canal por causa de vídeo antigo, mano. Se eu não trazer mais nenhum vídeo pro canal, a galera vai continuar se inscrevendo. Por quê? Por causa dos vídeos antigos. É dois mil vídeos. Ah, galera. É isso que eu queria trazer pra vocês. Não vou ficar me estendendo muito aqui. É só pra avisar pra vocês que eu vou criar outro canal. Não sei o nome. Não sei nada dele. O ABC do Jota vai ficar parado. Vai ficar sem postar nenhum vídeo. Eu vou postar mais dois, eu acho, no sábado. Esse aqui vai sair no domingo. De MCPE ainda. Mas valeu a todo mundo que acompanhou aí. E até o próximo.